Boas pessoal aqui o Madara Games hoje ao vivo é aqui a jogar o Minecraft 1.10.2 versão pirata infelizmente mas não é só isso trago-vos novidade para vocês a novidade é simples eu criei e estou criando eu e mais o Pozgamer BR mais o outro estamos a criar um servidor aqui está Universal Miners é o servidor que eu paguei para ter eu paguei para este server e então assim vai espero bem que gostem vou explicar-vos é preciso do Forge instalado e ainda te faltam umas poucas tradições Fly Mode Active Blur de Madeira tipo o modo voador aqui de ouro né ainda tá assim ainda estamos a criar e assim vai Espera aí que eu vou abrir aqui o Fica onde está entre em contacto com os admins É muito diferente vocês podem dar Qualquer maneira, eu não sou bom em Skywars, não tá, mas isso Vou por aqui a minha placa Como podem ver, este é o nosso servidor Boas Nossa, eu não consigo ligar para ninguém É sério? Nesse grupo aqui eu não consigo Ah pois Madeira, vem aqui em cima do lobby Do lobby aqui Seu Chucky está em que número? É? Não entendi Suas indenizações, os Chucks Dos... Do Chucks? Doze? Não, metade dos dezesseis Caraca, estou caindo Olhe para cima O que é que tem? Não vejo nada Você vê alguma coisa? Não, nuvens Ah tá Só vejo nuvens Mas é uma está à distância? Ok, agora já vejo O M Mas porquê está longe? Ficou um Diz errado Está muito longe Ah está na casa dos animinos Ah está na casa dos animinos Eu fiz um parkour Eu fiz um parkour mó difícil Ah tá E por acaso estou a gravar Não Não, ainda colocou aquela recompensa Tipo É difícil Daí Você tem que terminar a sparkour aí Ah Nem o Gui consegue Está muito longe Não das outras coisas Acho que o máximo de blocos que conseguimos saltar é por duas Duas por duas É correndo Azeitar quatro distâncias de cada um Quatro também Até aceito Quatro achar não dá Mas por um monte de dois é que dá Dá sim Quatro é o máximo que dá Ah tá Até cinco dá Mentira, cinco não dá Se cinco desse eu já tinha colocado cinco Ah então vou ver que tem que colocar aqui o mescate também né Tem eu e o vosso Vou colocar o meu Skype também É que eu não sabia o seu Skype aí Estava esperando sim É Não há problema Já vou pôr E por acaso estou a gravar É mostrar o sordeiro Fala sim Deve ver se o que tinha acontecido Ai é né É Tô fechando Ai bosta Não alcança a luz Ai foi Feliz da vida Já está Um Skype está aqui Oxe minha conexão está ruim caramba Não está aguentando o Skype Não está aguentando o Skype Não está aguentando o Skype Ahn Quero ver alguém conseguir passar esse parquinho Vou checar Vou checar Chega um hack Nossa velha Estou imaginando um hack nas anisei voando Não Usaste hack foi Eu não Ah Pensei voo Pera aí Pô Bobby Vou descer de Elytra Não é Elytra Vai parar de falar errado Fica sendo contaminado pelo Felipe Não Olha aqui Tem que escrever Eu vou ficar quieto Olha Eu não vejo aqui o Qual que é o nome Do bambirinto Eu não vejo o bambirinto aqui Quem é do bambirinto O que é o bambirinto? Não Vamos encontrar Está em um lugar diferente Está em um lugar diferente Não é? Vamos dizer assim Nós destruiu Pegou fogo Por causa que não ia ter lugar pra colocar o portal ali Ok, ok, abro ela Dá pra trocar tipo Se quiser colocar esse spam aqui em outro lugar, dá pra colocar em outro lugar? Não sei Quem aprende no Minecraft para salvar vocês, não sou eu É porque ele ficou muito baixo, assim, dá pra ver o chão Era bom colocar mais alto Sim, mas aquele ia estar tapado, não é? Aquele ia estar tapado Ninguém ia ver o teto Ana, colocou água aqui em cima do teto, tá? Uhum Erro, parai E também o Gui dificultou também pra ninguém subir aqui em cima desse vidro Ah, pois Ô Gui, mas daqui dá, né? Pra chegar lá não dá? O quê? Daqui Tensa aí Dá, dá, mas... Eu quero... Mas quem tiver aqui sem pensar que ele vai tentar pular lá, ele vai tentar chegar aqui Eu vou tentar construir um hotel Nossa, achei um zumbi aqui embaixo de novo Tinha enchido de luz aqui Que ficou um buraco Pra mim, você tá aqui em cima Oxe, teleportou O que é nesse zumbi? O bom que dá pra... O bom que dá pra... O bom que dá pra segurar a tocha e ilumina E você tem a espada junto Aí você ilumina e bate O Watergamer tá online Por que você não chama ele de Felipe, que é o nome dele? Por que não? Eu gosto de chamar pelos apelidos Isso é buraco Se você me chamar de Guizão, mais uma vez eu te bato E Guizão Ah, mas não é igual, né? Não é barato Daí um Não vou agogar a gola não, tá galera? É Pra ver isso Deixa eu ver essa abelhinha aí Abelhinha Onde? Eu tinha que ela de outro marco Ela pequena É isso Tipo... Eu por acaso tô aqui a gravar um vídeo Porque... É possível Velha, pra construir esse negócio tá sendo mais zoeira Do que construção É, mas... Mas tem que se divertir, rapaz Calma Calma Tá no Minecraft, mãe Vai explodir tudo igual eu fiz Né Gui? Fui soltar aquela TNT Explodiu o vidro ali Ainda bem que só quebrou um Olha, o que é que faz ali um urso povar? É o mascote Só que não Só que não Só que não Ah, pois Então vou fazer aqui... Eu vou fazer um apartamento Isto aqui é muito pequeno esta área Eu costumo fazer um apartamento com 50 Por 50 Estou a fazer 8 por hoje Eita Mas... É mesmo fazer tipo... Cada um tem seu quarto Sei lá... O VIP É, é isso mesmo É isso mesmo que eu ia dizer Tipo... Cada um vai ter o... O que é VIP Mas o que ele vai fazer daí? Ele só vai entrar no quarto? Só isso? Do Chrome E tudo Tipo... Para quem não... O VIP vai ter por aí dentro Assim dizendo... Ainda vai ter direto a um quarto Assim dizendo... E... E uma área... Uma área específica Para VIPs Tipo... O que quer dizer com VIPs? É... É que eles vão poder construir Sua farm Sua casa Numa área só gigante É uma área só deles Estás entendendo? Eu também estou a pensar fazer isso É um mapa... É um mapa... Praticamente... É como se fosse um mapa... Para eles só O que que você acha? Olha... Pera aí... Vou te mandar esse negócio aqui... Olha aí... Isso o que? Como é que é o nome? Nem está entrançado não, né Pedro? É... 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 Que que tá? Nada não... É que o Felipe... É que o Felipe... Ele... Fica falando... Em vez de... Elétrio... Que é o nome... Que tá o nome desse negócio aqui... Pelo menos em português aqui... Tá escrito... É escrito... É que o... É que o Felipe... Ele fica falando... Ele... Ele... É que o Felipe... Fica falando... Uma cinquenta vez... Ele... 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 O negócio entra na cabeça... Não sai mais? Ah... Puxa... Oh... Vai tampar aqui? É... Não é bem tapar... Eu vou... Então pensar fazer uma coisa... Eu vou fazer aquela janelinha... Tipo... Uma escada embaixo... E a janela... Ah... Puxa... Ah não... Pera aí... Vamos fazer os portais aqui... Este é só um exemplo... Tipo... Isto não é um... Hotel mesmo... Porque o hotel vai ter que ser maior... Não é? Ah... Você tá fazendo um molde então... É... É como se fosse uma... Uma arquitetura só... Uhum... Uma ideia... Está em fase de construção ainda... Está no papel... É... É... Como se fosse um papel... Isso mesmo... Ó... Tô descendo o elevador... Daqui a pouco... Olha aqui ó... Ó meu elevador... Pedro... Ó... Fica olhando... Assim que você desce o elevador... Como assim? 4... 1... 5... Ô Gui... Vamos lá naquela casa lá... E vamos pular... 2... 3... 4... 4... 5... 5... 5... Porque o hotel que vai ser construído... É... Tem que ser uma área bem gigante... Porque o hotel que ele quer construir... É de 100... Ou de 150... 50... Estás a entender?... E a altura bastante alta... Olha pra cima aqui... 1... Nossa... Que merda... Eu vou até apagar... Tô fazendo a casa aqui ó... Casa de quem? Vem a placa aí... Mas já tem uma ali embaixo... Tá nem aí... Deixa isso aqui no ar... Vamos pular daqui de cima aqui ó... Por que você tá aumentando mais? A altura que já tá... Aqui é... 256 blocos de altura... Tá... Vai né... Descendo a bala mesmo... 1... 2... 3... E vai... Olha... Eu não tenho... Ah... Aterrissa... Ó... Vou passar dentro do hotel... Uh... Louco... Hum... Duvida... Vou passar aqui ó... Vou passar bem nele ó... Eu passo dentro do hotel... Dentro do spa... Ali... Passo em volta... Quer ver ó... Ó... Se liga... Se liga... Ó... Errou... É só por terem uma ideia... Do... Mais ou menos... Do hotel como é... É claro que é muito... Vai ser muito maior que isto... Fogo... Muito maior... Tem que ser desde o chão... Mais lá de baixo... Ah... Moleque... Ó... Desculpa... Foi mais... Pode continuar... Ah... Ok... Ok... Nossa... Eu passei dentro do hotel... Ainda fui lá na frente... Passei debaixo de dois blocos... Do parkour aqui... Hum... E... Ainda voltei... Entrei dentro do spa... Não é que eu fui sair... Eu bati a cabeça... É... É complicado... Nossa... A mim tá mal agar porque tu a gravar... Tu a...